Você faz uma orelhinha, você segura na base, aí dá uma voltinha, em volta da orelhinha, passa por dentro, aí você já passa e já traz a outra orelhinha. Aí depois você só vai arrumando o tamanho que você quer, depois que você puxar. Se você quer pequenininho, grande, aí você vai, pega e corta o tamanho. E pronto, o nosso laço está pronto.